Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje vamos reagir W-L-O Empunhadura Dupla. Shumatsu no Valkyrie. Sasaki Kogiro. Kogiro é o sobrenome dele que eu tinha errado de falar do Miyamoto. É, enfim. Errado. Cara, Sasaki, mano. E ali, Shumatsu, né? Cara, um dos personagens que eu mais gosto, assim, dos humanos. Um dos humanos que eu mais gosto. É. A gente não chegou a ver Shumatsu, mas a gente conhece através de raps, de vídeos aleatórios do YouTube, alguns MVs curtos. E o próprio Sasaki, a gente conhece até de fake, enfim. Sim, de outros animes, né? Ele é bem bravo, assim. Ele é igual o Musashi. Ele aparentemente teve ali a sua vida real mesmo. É que tudo bem que em Shumatsu os humanos ali, pelo menos, todos existiram na vida real, né? Eu não sei. Não lembro todos os humanos que tem. Tipo, o Lubu, o Jack, o Sasaki. O Lubu não sei se existiu. Ah, deve ter umas lendas, assim. Não, sim. Lendas, mas aí a comprovação mesmo. Ué, o Sasaki também é uma lenda. Sim. O Musashi também é uma lenda. Sim, então não sei se eles existiram. Não conheci. Então, são lendas que existiram. Então, automaticamente a gente acha que existiu, né? Pelo menos acreditamos. Então, é isso, rapaziada. Musashi... Musashi. Oh, meu Deus do céu. Musashi, viu? Falando do Musashi, lembrei do Musashi. É isso, rapaziada. Vamos ver aqui o vídeo do Sasaki, tá? WLO lançamento. Eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, chutar o sininho e também deixar o comentário pra ajudar a gente. Lembrando também que saiu o rap do Shiva, do WLO e o rap do Doflamingo, do Nova Troop, lá no canal Century Live. Está na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar ou pesquisar no YouTube, tá? Saiu ontem. Então, vocês podem ir lá ver e... viver. É isso. Bom, enfim. Vamos ver a ficha? Letra e voz WLO. Auxiliar de mixagem pelo Murilo Nunes. Mix Master pelo Ducky. Pós-produção pelo Ducky Verde. Instrumental pelo Prod MK Beats. Edição visual, Seibert e Thumbnail pelo show Todoroki e Yuzojin. Sem mais rolações, play. Lembrando que o canal do WLO está na descrição junto com o vídeo original. Sazaki. Tem que ir pequeno acostumado com a derrota Pois no meu oponente eu previ a vitória Mas cada derrota foi pra me fortificar E o bizarro é que, literalmente, em toda a vida do Sazaki, ele nunca ganhou. Ele sempre perdeu. Tipo, toda a vida dele, ele nasceu, treinou, lutou, perdeu todas e morreu. Ele não tinha nem motivo pra ele ser famoso, né? O perdedor. Ah, eu acho que mais pelo treino dele, né? Pela motivação. Motivação, é. Porque, se eu não me engano, eu vi uma partezinha... Mas é bem triste você morrer sem nunca ter ganhado. Mas eu vi uma partezinha da Valkyria, tipo, na parte que a Valkyria chama ele. Se eu não me engano, eu tinha duas Valkyrias e uma, que é até uma pequenininha, ela fica meio incrédula porque ela vê na lista que ele nunca ganhou. Aí ela fica, por que você chamou ele, ele nunca ganhou, não sei o que, não sei o que. Ela fala, não, relaxa, ele é muito forte. Daí ela fica, mas ele nunca ganhou na vida. Só que, tipo, a outra Valkyria fala que, em todo o tempo que ele estava morto, o espírito dele continuou treinando. Então, no momento, ele era mais forte que qualquer outro. Porque ele treinou a vida toda dele e, enquanto ele morreu, todo esse tempo, até lá quando ele morreu, até agora que ele foi chamado, o espírito dele estava treinando. Então, automaticamente, ele é muito forte, tá ligado? Tem isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não vi o anime. Então, pra alcançar o topo, cada um eu irei derrotar. Então, se for pra encarar um Deus, tudo que eu aprendi, saiba, vou usar. O perdedor sou eu, mas contra um Deus, eu decidi ganhar. Na minha lâmina, sofreu o forte, foi tendo uma sorte, darei sua morte. O perdedor se tornou o mais forte, não vou permitir que o teu me derrote. Eu vou tentar o seu orgulho nessa luta, até o Deus ser amoso, pela empunhadura dupla. Nossa. 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 O que é isso? Caraca Nossa O primeiro humano a vencer um deus Mas seu destino mudou contra um deus O primeiro humano a vencer um deus Então se for pra encarar um deus Tudo que eu aprendi, saiba vou usar Um perdedor sou eu Mas contra um deus eu decidi ganhar Na minha alma e na sua sua orgulha Foi tendo o meu forte e darei sua morte O perdedor se tornou o mais forte Não vou permitir que o Damp derrote Eu vou tebrar o seu orgulho dessa luta Até o teu ser amor Caramba Mano, e o Sasaki, ele entra no meu top 3 de Shumatsu Deixa eu ver Ah, eu não sei meu top 3 Porque o meu top 3, eu já tô decidido Acho que o meu top 3 talvez seja Beuzebú Não sei o que mais Só deve ser Beuzebú que eu gosto Ó, o meu top 3 é Tesla Disparadíssimo Eu gosto do Buda também Ai, não sei, muita gente bacana O meu top 3 disparadíssimo, cara Tesla Aí a gente encaixa aqui o nosso queridíssimo Jack E em terceiro lugar, Sasaki Caraca Pra mim esse é o meu top 3 Engraçado, só o humano, né? Só o humano, né? Não gosto de deuses Pra mim é só os humanos reina aqui Você acha que eu gosto de Beuzebú, Buda e... Não sei quem mais Ah, o Buda é gente boa, tem o Shiva Acho que o Jack Tem o Jack Tem o Tamemão lá O Tamemão que enfrenta a Shiva Aí tem o Lubu Tem o Thor Tem Poseidon Tem Agis Tem, acho que é Hércules, né? Se eu não me engano Não, acho que seria isso mesmo Beuzebú É... Buda e Jack E depois o Sasaki Enfim É isso, rapaziada Parabéns WLO Estou gostando muito dessa maratonada Que você está fazendo aí É uma recapitulação aí É, não sei Está fazendo vários personagens de Shumatsu Vai fazer todos aparentemente E desde lá do começo Até o final de Shumatsu agora Então, cara Está muito bom mesmo Estou gostando muito Parabéns WLO E toda a produção Que está por trás de tudo Porque, assim São, acho que dois vídeos por semana Eu acho Então, parabéns a todo mundo aí É, os dois personagens da luta aí Então, parabéns a todo mundo Que certeza está dando um bom trabalho Estou trabalhando demais, sim E, cara, é isso Se vocês gostarem Eu peço para você deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o comentário também E fala aí nos comentários Você prefere Poseidon Ou você prefere o Sasaki Porque no último vídeo do Poseidon Eu vi Caramba, cara Eu achei que ninguém gostava do Poseidon E literalmente Literalmente Apareceu a fanbase inteira Do senhor Poseidon ali Que eu nem sabia que existia Então, fala aí nos comentários Você prefere Poseidon Ou você prefere o Sasaki, tá? É isso, rapaziada Muito obrigado por tudo Obrigado pelo apoio E bye E tchau